1, 2, 3 e vai Senhoras e senhores, amigos e amigas Não tão amigos, não tão amigas assim Estamos aqui reunidos nessa noite Para falar um pouco A respeito de Eleições Da Câmara dos Vereadores Dos vereadores não Dos deputados Na legislatura 2021-2022 Como todos sabem A esquerda fez uma aliança Com o Rodrigo Maia E está sofrendo críticas De pessoas da esquerda Uma dessas críticas vem do Canal A Nova Máquina do Tempo Canal bem legal E hoje eu quero falar um pouco Sobre essa crítica dele E falar porque eu discordo Da crítica dele, beleza? Ó o busão Bom, vamos lá O André Teixeira Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo Fez uma crítica Aos partidos de esquerda Por não tentarem Concorrer A presidência da Câmara Sendo que eles teriam votos O suficiente Para chegar no segundo turno Pelo menos E eu discordo disso Tá ligado? Por quê? Porque do outro lado Nós temos A direita conservadora Representada pelos bolsonaristas E nós temos a direita liberal Não podemos esquecer disso Que é representada pelo Rodrigo Maia E nós temos também O Centrão Apesar que o Rodrigo Maia Reza a lenda Que ele faz parte do Centrão Mas eu não acredito Que ele faça parte do Centrão Para mim o Rodrigo Maia Ele é uma direita liberal Quando a gente pensa em Centrão A gente pensa naquela direita Fisiológica, né? Que vai aonde tem a grana Então quando a gente pensa em Centrão É nisso que a gente está pensando Dado essas informações Que Centrão para mim é isso Então nós temos A direita conservadora Bolsonarista Nós temos a direita liberal Rodrigo Maia E nós temos A esquerda Desculpa A direita fisiológica E a esquerda Beleza? Então nós temos esses quatro Essas quatro forças políticas Bom Note que eu falei assim Direita, direita, direita E depois esquerda Tá ligado? Então na real, cara Por mais que a gente tenha Votos o suficiente Para chegar no segundo turno Nós não temos votos o suficiente Para ganhar De jeito nenhum Aí o André Treixeira fala assim Ah, mas se o Maia Se o grupo do Maia Apoiar um candidato bolsonarista A esquerda A máscara dele cai Cara, aí é que tá o problema Grande bosta, cara Você acha mesmo Que a máscara deles Vai se Vai Vai se manter Quando chegar uma pauta Por exemplo De privatização Que a esquerda é contra As pautas de privatizações Mas Toda a direita É favorável E aí Como é que você vai fazer Quando chegar essas pautas? Você acha mesmo Que eles vão abrir mão disso? Só pra manter a máscara? Eles tão cagando Pra essa máscara, velho Parece que o pessoal Na parte econômica Dane-se O moralismo deles E aí O que acontece? Você vai Porque assim Nós temos Nós da esquerda Estamos com o Rodrigo Maia Temos um acordo Que é o seguinte Bom A gente vota em vocês Só que vocês não deixam As pautas Retrógradas Serem pautadas Desculpa a redundância Aí, né? Mas Então Tudo que é de retrógrado Que tem No bolsonarismo O Rodrigo Maia Não tá pautando E o acordo Vai ser praticamente o mesmo Tudo que é retrógrado O novo presidente da Câmara Com apoio da esquerda Não vai pautar Então Esse lance de Excludente de licitude Maioridade penal Essas Essas pautas Que batem mais forte E nós Pessoas Pessoas pobres Caramba Pretas e pobres E essa aí Tudo junto, cara O que é essa aí? Pre-pobre? Não, beleza Então Isso que mais Ia bater em mim É A Câmara O presidente Não iria pautar O presidente da Câmara No caso, né? E isso é muito importante Porque se a gente lança Uma candidatura Solo De esquerda Por mais que a gente Consiga chegar no segundo turno No segundo turno A gente ia ser massacrado E aí o que acontece? A gente não ia ter nada E aí a direita liberal Ia ter que negociar Com a direita conservadora E aí, meu amigo O trator bolsonarista Ia passar bonito Em cima da gente E quem ia se ferrar Nessa história? É eu Eu Pobre, preto, favelado E aí eu me ferro bonito Ah, não Mas e o idealismo? A esquerda tem que ser Valente E lutar até o fim Ah, mano Vai se ferrar, velho Na boa, mano Eu tô pegando raiva, cara De idealistas, cara Eu tô, sinceramente Tô pegando muita raiva De gente idealista Sabe? É de tudo quanto é De forma de idealismo Eu tô ficando muito Muito Com muita raiva disso, cara Muita raiva Porque é o meu Que tá na reta, cara É o meu lombo Que tá na reta Tá ligado? Vamos supor Que a pauta lá Bolsonarista passe Descludente de ilicitude E essas paradas O André Teixeira Jacobina Não vai sofrer na pele Quem vai sofrer na pele Sou eu Né? E é isso aí, galera Valeu Eu vou Terminar aqui o vídeo Ai, droga Taus Até a próxima Aí Hashtag Perdê Isso aí